Inês, como é que tu partiste o copo? Opa! Diz Inês! Para de gravar! Para de gravar! Para de gravar! Olha, temos que assumir os erros que fazemos! Parem! Para! Para! Olha, isto vai dar mau resultado, vai acabar mal! Vai haver birra e choradeira! Olha, este já foi! O outro, para cá! Explica-lá como é que... Oh, Diogo! O outro, tia famosa!